Bem distante, um lugar que abriga os sonhos Existe um sol de forro que é capaz Bem distante, atrás de montanhas de fogo Existe um sol de forro que é capaz Bem distante, um lugar que abriga os sonhos Existe um sol de forro que é capaz Bem distante, atrás de montanhas de fogo Existe um sol de forro que é capaz De transformar o pesadelo em sonho Aquele que está triste em ressonho De transformar o fogo em água e paz E transplantar o fogo do amor que se desfaz Oh, 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 liguei o som Nossos contos com luz, luz, liguei a luz Oh, 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 liguei o som Nossos contos com luz, luz, liguei a luz Oh, 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 liguei o som Nossos contos com luz, luz, liguei a luz Um pouco menos denso É um tempo de amor, igualdade e paz É um lugar eterno e amaiou De ninguém deixar de ver Enquanto você vê a tristeza no mundo Não vê amor incondicional profundo O que acontece do outro lado do muro De dia ou de noite tá escuro Veja com clareza a natureza do sol e luz Não apague na sua mente a luz Faça um plus Esperança para fora Conduz, plus, liguei a luz Então Oh, 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 liguei o som Nossos contos com luz, luz, liguei a luz Oh, 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 liguei o som Nossos contos com luz, contos com luz, luz, liguei a luz A luz do pensamento ocorre na noite calada Ação contra o pensamento, atitude equivocada Vão parar que John não só pense Faça também, atitude é tudo que você tem Bem distante, no lugar que abriga os sonhos Existe um sol de ouro que é capaz Bem distante, atrás das montanhas de fogo Existe um sol de ouro que é capaz A luz do pensamento é coisa de momento Pensar antes de agir para não haver lamento Antes da ação vem todo conhecimento Eu viajo pra bem longe sem fazer um movimento Cegos de tanto ver Só espero na noite o sol nascer Bem distante, dentro de você Bem distante, dentro de você Oh, 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 oh Atrás das montanhas de fogo existe um sol de ouro que é capaz É capaz, é capaz É capaz, é capaz Bem distante